E aí pessoal, beleza? Rima Slow HD aqui com mais um vídeo e hoje o vídeo será sobre o Magrão, melhores rimas do Magrão em 1080p rapaziada, qualidade máxima, espero que gostem aqui do canal rapaziada, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixa o like rapaziada, então separei aqui para vocês as melhores batalhas do Magrão em 2023, construção de rima absurda, bora lá assistir. Pelo menos ela chega na rua, já ganhou várias batalhas aqui e meu parceiro maior não existe, mostra mesmo quem tem o maior que ir. Mas já faz tempo que você batalha meu mano, por isso que eu não te titilo, você é ridículo, pois ser o maior não se resumir a quem ganha e quem tem título, mas você quer falar de maior? Mano, você é superficial, sabe por que tu deu o maior de São Paulo? Porque nunca ganhou estadual. Não preciso ser o maior de lugar nenhum, meu parceiro é a Libertadores, só em Itaim entre os melhores eu já transformo no ciclo dos horrores. Meu parceiro e agora eu vou te falar, nas ideias você já tomou no cu, tem o Akuka, o Hulk e o Vitu e também não tem título pra tu. Aí meu mano, quer usar meu rima pra ganhar por isso que tu é porcaria, eu vou acabar contigo na batalha porque eu tenho flow e tenho ousadia. Você está entre os maiores, é por isso que você é profundo, você é milano Real Madrid, eu tenho mais titulos no mundo. Parabéns meu parceiro, isso não mudou foi em nada, porque quando o jogo é na Champions League ganha mesmo quem tem mais raça, quem consegue alcançar a taça. E não adianta ser se fodeu, quem tem mais título não representa, não era o ataque que você mandou pra eu? Mas você está se compadindo, meu mano, por isso que eu estou sintonia, porque eu só falei isso quando você disse que a maior é Miceira Maria. O instinto não me importa, pra mim você é um tabacudo, porque eu tinha tudo e fiz nada, e do nada eu vou fazer tudo. Aê, meu parceiro, a rima é avassaladora, não leva como brecha porque o bagulho agora eu vou mandar picar a voadora. A Maria é a maior do seu estado, depois dessa você cala a boca, como a gíria que diz em Pernambuco, tomou um pão com chá aqui no seu cifarrolo. Aê, oi um, e oi um, e oi um. O despertador estava apitando, estava dormindo e estava te batendo, quando acordei eu ainda estou sonhando, pelo visto. Entendi por que agora, mano, estou aí improvisando, eu pego o lenço para o magrão, porque pelo visto ainda está chorando. Essa é bem, parceiro, você tem habilidade. Tudo bem que você sonha acordado, mas foi pé do chão e tive a realidade. Cê tem que entender quem é bem diferente Porque aqui não adiantou, cê não viu Norte é melhor do casil, pega lá também Meu cheque de 20 mil Onde que tá, que eu não tô sabendo Pai, eu só tô atacando E só tô contradizendo Quer dizer, contrapando tudo que tá falando Cusão, eu perdi essa Mas eu vou voltar, porque eu não travo que nem o magrão Cê só travou que nem o jope, pra mim foi chacote E aí se fudeu, meu parceiro Se você acerta, você é você, mas quando você erra Você quer ser eu? Aí que é foda, eu acabo com você na batida Vou fazer um cheque de 20 mil Com 20 Norte em seguida A sua súplica foi exatamente o que acontece Quando eu acerto, mano, eu sou eu Mas quando eu erro, isso não me tristece Porque eu tô errando há tanto tempo Pai, eu já colhei em sete enterros Nessa porra eu tô no sete acerta, não tenho tempo para sete erros Em sete enterros que você foi E não tava anotado Meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado Você vai ser logo o oitavo Não tem problema, porque aqui Com certeza eu arrumo um arranjo Faz o satanás, eu rimei demais Eu desci, eu sou o oitavo anjo Por isso eu falei a Cusão Você é o oitavo anjo E eu tô na nona missão Corim, Barreto, Prado, Vários Mani e o Magrão Os sete enterros que eu colei Foi todos na nova geração Na hora legal, mas eu tô no corre miliano Meu parceiro, eles falam que é nova geração Porque agora eles tão me escutando Vai pegar visão Sétimo anjo, oitava trombeta Nona não sei o que Que se foda, meu parceiro Eu tô pra resolver mais de dez tretas Meus sonhos são colossais Seus sonhos são colossais O colosso que filma parceiro Eu sou o filho pródigo Tô nesse momento aqui Mantenho o clima Matando MC Só gritando pro próximo Sabe que é psicológico É o psicólogo que ajudou Mas nego, tá ciente Quantos MC que perderam sua mente O jogo não ganhou O colosso gravando O Bob apresentando Tá vendo? Todo mundo tem fusões Se o colosso gravam e o Bob apresentam É porque ele e eu nas minhas construções Cê tá me entendendo é desse jeito Nem a polícia Nem o camburão E nem a depressão Vai ser capaz de tirar o Mark da mão Em nenhum momento Nada disso nunca vai mudar Meu parceiro Enquanto eles passam a fazer na ronda Nós tamo aqui pra ser escolar Dessa forma Mas é pra descolar Não adianta Porque cê já sabe É sem sorte Essa porra é a noite Mesmo que eu ande não vale da sombra da morte Não vale da sombra da morte Tá ligado que eu sou barreto Não vale da sombra da morte 3, 2, 1, 1 Eu não sinto medo Eu vejo no olho Eu consigo sentir o cheiro de ódio Eu consigo também sentir o cheiro da vontade pelo pódio Só que o pódio ele vai te ajudar Ele vai te levantar Porque fomei uma mulher ingrata Ela vai te abraçar Mas vai te saquear Legal, o cheiro de ódio Tá exalando o Big 4 Tá ciente, meu parceiro Eu não quero saber Minhas rimas levam aonde eu for Eu não tenho nenhum problema Porque eu sei que aqui eu vim dar o meu melhor E nessa ainda tá tudo pra aprender Você é aluno O rap é o professor Rap é o professor Você tá ligado, mano? Que eu sou de baganjo Porque você é o Big Fã O Barreto é o oitavo anjo O que tá se pergando? Desse jeito De outra essa caneta A lágrima vai cair do seu olho Quando eu trombar Até que uma trombeta Pode ser meu parceiro Pra mim só o pateta Você quer pagar de ser o oitavo anjo Nessa competição Eu sou o primeiro poeta Chegou e fala tudo aquilo que sente Da hora legal esse clima de revanche Mas vocês não sabem como quer esse suspense É, você pensa que cê é bom Você pensa que você é sincero Você é o primeiro poeta De poeta eu sou o número zero Quaseira eu sou o que te antecede Entendeu? Rima improvisada Eu moro na casa do número zero Ela é linda Mas ela não tem nada Eu sei, não tem nada Você é o que me antecede Por isso aprendi com você Eu sou o número um Dei um passo à frente O dois é que vai fazer nós crescer O três é que vai evoluir O quatro é que vai montar E o cinco que vai fazer Nós tem isso tudo E não paramos de contar É, eu também não vou parar de contar Tem um, dois, três, quatro, cinco Que mais boas para te matar? Cê tá me entendendo? É desse jeito Que você tá pra trás Você tá contando quantos corpos no chão A conta de o preço da paz Mano, o preço da paz Eu não sei qual que é Mas eu pago a vista aqui Porque cê pode ter cinco rimas ou mais Eu tenho mais de mil motivos pra te ouvir Nego Pode falar que nós tamo aqui pra mudar Essa porra é da hora demais Mas vocês não tem nem noção Do que que eu quero passar Tipo batendo no rig Uf, 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 uf Vem a suada arrombada O TR, mix e eu tô deluxe O tipo atuou agora no rig Eu sou tipo o John Jones Apoiando isso O que é que é que é que é que é Vai falar sobre o UFC Então pimenta meu parceiro Fica nessa luta Minha rima é nas ruas de SP Aonde eu posso acontecer E você que é o modo deluxe Ele fica uf, uf, uf Cê corre e se rufe Uf, 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 uf Não me leva mal Mano em papo de rap E cê ainda é menino Eu tô olhando e rindo Ela falou que você tá fortinho no braço Fazendo barras e barras Meu garço é uma tonelada no supino E aí? Não me leva mal É comédia Pra mim você é fraude Ele falou que ele é elite É comédia É comédia A elite é conhecendo o undercloud Foda que você nunca foi Cê tá ciente Meu parceiro O mais da hora pra mim foi Agora vê o sorrisinho Subindo dos seus dentes Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Glaubim Cê vai virar alvo Confundi meu mano Logo é um gui Roguei a bike que eu sou um malvo Mas suave nós estamos aqui Mano eu tentei Treinei Foi tudo de free Tudo de free Amassando esses cara Que não tem que ir Tudo de free Cê é louco e linda Os cara tá falando Eu vou ter que fingir Tudo de free Tentando tá foda Mas vamos aqui evoluir Três, dois, um Rima Tá ligado que nós joga o jogo mano Você ainda já tava chorando Mas mesmo assim Faça engolir o choro E vai engolir meu choro Aliás rimando Não tem problema Porque tá ligado Nós chegou o jogo É no tablado Meu parceiro ganhou Não perdendo Tem que ser o justo Volta seu outro lado Sem maldade Sabe que eu nasci em agosto A minha vida inteira Regulindo o choro Colocando sorriso no rosto Cê acha mesmo que eu chorei Cê acha mesmo que eu tava chorando Eu só tava reclamando Porque o justo é justo Errar é ser humano Justo é o justo E justo só é Deus Meu parceiro Sem maldade Errou é do ser humano E eu assumo os meus Porque aqui Nós é verdadeiro mesmo Sendo parceiro Te amassou no terceiro Sem maldade Mano Errar melecozão Ligeira Cê não ramelou Sabe por que cê não é um moleque Cê não ramelou Porque você decidiu Fazer fazer rap Então Só por isso Você já não é um ramelão Justo também é Deus E o dobrê Quer conhecer meu oitão É o berro Fica berrando aí Que eu faço cê calar Porque não tem problema Quando eu rimo É com a silenciadora Na ponta da cá Meu parceiro Sem maldade E por isso que eu lembrei Quanto o cê chorou Pra vir pro terceiro Nasceu em agosto E vai morrer Em meados de fevereiro Vai vendo que agora Eu já te amasso Em meados de fevereiro Eu virei um palhaço Morrendo de incêndio Por isso que eu bebi Essas águas de março Bebendo muito delas Mano Eu faço o que eu amo Corre mano Tá ligado parceiro Em cada praça que eu chego Eu proclamo Mostrando e fazendo valer Cada dia da semana Sem maldade Meu parceiro Eu vivo pela energia É o cacaroto Sua própria Quem que chama Pega o cacaroto Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Você gosta de se fazer O suficiente Parceiro Se faz necessário Já sabe como Que é da vida Porque agora Todos os versos São fútil Você já sabe Que a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mas Isso é a utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Todas vidas Tô tentando salvar Toda cidade Porque você se fez necessário O Barreto Se fez necessidade Se quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate Tranquilo e calmo Não grava Eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço Eu sou a reprodução Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me pegando Dê que o jeito que eu entro realmente Não adianta que você Não acha que você se une da frente Veja que tudo é um ponto de vista parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara Classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Você não me mente Me mente socorre Você é um inscrito Se eu bato palmas Você morre Você tá entendendo Eu não posso ser contraditório E disso eu não sei Por isso que eu vou ensinar Seu velório Mano eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle Você tá ligado Você não é hip hop Mas eu tô te vendo Antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta Se pode Essa daí Entre um emicida Vou te ligar E saber se eu posso fazer um rap Pera aí Chamada perdida Vai Você não tá me atendendo Otário Me ligou pra saber Se pode fazer um rap A nova rede Tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se não é pra você Fazer uma tech É chamada perdida Pra combinar com todas as vidas Que fazem rap Você tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que souza Pra salvar as vidas Nessa noite sem façura Então tira a minha vida Sem saudade continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Você virou a multinha Vai Obrigado de coração A todos vocês Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Mostrei para vocês As melhores rimas do Magrão Em 1080p Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas Solo HD Tamo junto É nóis Falou